Quando você raspa ou depila, você costuma ficar sensível? Percebe a sua pele vermelhinha, coça, arde, os pelos encravam, ficam aquelas bolinhas vermelhinhas. Já ouviu falar em foliculite? Tem aqui no canal vários vídeos sobre, porque sim, eu também sou uma pessoa que sofre com isso. Mas hoje eu vou te contar de um produto brasileiro indicado para foliculite. E aí, tipo, fofa, tudo bem? Tô super animada para contar desse produto para vocês, mas será que ele é bom assim? Se você é nova ou nova por aqui, meu nome é Thalita Rodrigues, eu sou esteticista, especialista na área da cosmetologia e sempre trago uma forma da gente humanizar a nossa aparência. A gente entender um pouquinho mais da nossa pele, como ela é importante, ela é a nossa proteção. Quando você se depila, de fato, você gera uma lesão na sua pele. Eu não vou me aprofundar tanto sobre a foliculite. Se você quiser, tem toda a informação aqui em cima, no cardzinho. Mas hoje eu vou te contar de um produto que veio ao mercado com a intenção de controlar essa inflamação e garantir um clareamento das manchinhas, inclusive virilha, axila. Deixa eu te contar um pouquinho. O Folipro é um sérum, é um produto vegano brasileiríssimo. Essa dá orgulho, né? E ele não é testado em animais, tá? Ele vem nessa embalagenzinha bisnaga. Então eu já começo te contando que eu amo bisnaga. Se você é tipo ovo pova, você já sabe disso. Porque se deixar, eu deixo todos os meus produtos de ponta cabeça. Fica muito mais fácil, né? O produto só desce. Aí se precisar, você... Enfim. Eu corto, gente. Me julguem. Mas aí eu uso até o final do produto. Ainda assim, eu tenho uma versão vazia aqui, ó. Que eu não precisei cortar. Ao que tudo indica, eu usei todo o produto. A gente vai descobrir juntos. É. Mais ou menos. Parece que tem um restinho aqui, né, ó. Dá pra vocês verem? Aqui parece que tem um restinho. Mas assim, em geral, eu acho que desce bem o produto. E aí você pode cortar aqui, entendeu? E eu faço isso no final, tá? Só no final mesmo. Adoro essas embalagens. O segundo ponto é contar um pouquinho fragrância e consistência. A fragrância dele é uma fragrância bem característica. Ela tem um frescor, sabe? É um geladinho. Gelado? Tem cheiro? Essa ideia. Normalmente, esse tipo de produto, por ele ser numa consistência serum, ele é muito confortável. Então se você passa na pele, vocês conseguem perceber que ele é um gelzinho. E ele é muito bem absorvido pela sua pele por ter uma nanotecnologia no desenvolvimento. E faz com que fique sequinho. Na hora que você passa, não fica não. Ele tem um grudezinho, porque ele tem essa consistência. E aí com o passar do tempo, ele vai secando. Ó, eu tô com o produto aqui no braço e tá sequinho. Mas, eu vou mostrar pra vocês a aplicação, onde eu passo, por que que eu passo. Antes disso, eu vou te contar os ingredientes do produto e se ele funciona realmente. Que eu acho que vocês querem saber, né? Então vamos lá. Começando pelo fato de que ele tem ácido salicílico na composição. E se você é tipo ovo pó, você vai falar. Já sabemos. O ácido salicílico, ele vai como se ele abrisse a sua pele levemente e conseguisse fazer uma limpeza maior dela. Sempre brinco com vocês quando a gente fala dos ácidos. Então, essa é a intenção do salicílico. Ele vai conseguir fazer ali uma limpeza um pouquinho mais profunda, evitando que os pelos encravem e diminua a inflamação. Ele tem uma ação antibacteriana, o que também ajuda a não proliferar ali. Algumas bactérias das quais não vão ser positivas e vão inflamar. E aí você vai ficar com aquele vermelhinho, bolinhas e etc. Mas o ácido salicílico vem com essa intenção. Ele traz na composição glicerina um hidratante. Já contei pra vocês também aqui no canal, em outras resenhas, que quando você hidrata a sua pele, você previne outros problemas. Lembra? Então, fazendo uma barreira protetora, você também ajuda com que os pelos estejam mais maleáveis e eles não fiquem gerando uma fricção. Tanto a pele quanto o pelo. Mais um motivo da foliculite, certo? Ainda assim, eu reforço o fato de que não faz sentido você usar um produto só. Assim, ah, tá bom, ele vai ser 100% o resultado, mas eu vou colocar uma roupa grudada assim que eu fizer a depilação. Uma coisa que fica gerando um atrito. Normalmente, a gente tem que ajudar a nossa pele. Então, as dicas que eu dou pra vocês aqui no canal, que vai estar no card, é bem simples. Tenta fazer a sua depilação e deixar a pele descansar. Põe uma roupa molinha, fica ali em casa tranquilo, tranquilo, ou vai passear, enfim, mas que não seja uma coisa grudada na pele e que vai ficar gerando um atrito. Porque isso, normalmente, é uma das causas da foliculite. No bumbum, principalmente na virilha, porque gera ali um atrito da calcinha, da cueca. Então, é legal você colocar uma coisa mais molinha, mas aí você passa ele antes. Agora, o último ingrediente estrela desse produto, rufem os tambores. Minha cinamida. Tim Poupova já vai falar, por isso que ela comprou o produto. Eu recebi o produto da marca e tô com o maior prazer aqui contando pra vocês a minha experiência. Como eu uso o Folipro? Eu tomo banho depois da minha depilação e passo o produto. No início, eu preciso contar pra vocês que eu tava fazendo levemente errado e eu tava passando muito produto. Então, no início, ele deu até uma esfarelada, sabe? Mas aí, vai a dica. Não precisa de muito produto. Ele rende. Eu vou mostrar pra vocês aí quando eu passar. E pra mim, o ponto alto são as pernas. Principalmente o interno, sabe? Da perna, parte interna e coxa. Eu vou mostrar pra vocês aí, porque ainda mais agora, aqui na Áustria, que eu moro na Áustria, no inverno, gente, é um lance. Porque se eu usar mais calça, e aí gera muito mais atrito. Então, eu costumo ter uma foliculite muito maior nessa fase. Mas, eu usei o Folipro e fiz fotos pra vocês. Então, vocês vão ver fotos aí de um mês atrás. Um mês depois, como já estava a minha pele, a textura da minha pele mudou muito. Então, eu queria muito que desse pra ver nas fotos, pra dar pra ver a textura. Porque, realmente, eu senti muita diferença na textura. A pele ficou muito macia. E tem também a foto no dia seguinte, pós a depilação, pra vocês verem como tava a minha pele. Se ela não tava calma, se ela não tava macia. Que foi, realmente, o que o produto tinha prometido fazer. Então, eu fiquei bem impressionada, porque a textura da minha pele melhorou muito, muito, muito. Também testei na minha queratose, no meu braço. Porque eu tenho queratose, tem vídeo no canal pra vocês aqui, que são as bolinhas. E eu confesso que eu já tenho percebido um leve clareamento. Aí eu fiquei, tipo, será? Porque não é o objetivo do produto, tá? Lembra que ele é pra foliculite. Mas eu queria testar, porque eu tenho muitas bolinhas no braço. Dá pra vocês verem? Eu costumo ter, mais uma vez, por atrito e ressecamento. Vou mostrar pra vocês como que eu aplico ele, tá? Eu, normalmente, aplico na perna. E tô testando um pouquinho no braço. Mas vamos lá. Eu ponho um pouquinho na mão. E agora que eu tô aprendendo a pôr uma quantidade um pouquinho menor. Porque antes eu tava botando muito. Ó, pôs só uma moedinha. Tá dando pra vocês verem? Uma moedinha. Aí eu espalho bem nas mãos e vou massageando a região que eu normalmente depilo. E eu posso falar pra vocês que, assim, a textura da minha pele já mudou bastante. Porque a minha pele, ela fica bem pipocadinha, sabe? Ela fica bem cheia de bolinha. Essa é a área onde fica mais bolinha em mim. E, gente, essa cor é porque tá frio, tá? Ficou roxinha no frio. Ó, eu vou aplicar aqui que tá mais perto. É justamente aqui onde eu tenho mais bolinha. E aqui, nessa parte de dentro aqui, ó. Tá vendo? Essas bolinhas que vocês estão vendo não tem textura. Minha pele tá lisa. Lisa, lisa, lisa. É porque vai ficando frio e eu vou ficando com folículo aparente. Se você espalhar bem, ele fica um grudinho bem leve, tá? É algo bem confortável. Uma coisa que eu preciso tomar cuidado, que, assim, já contei pra vocês que eu faço isso e repito, né? Eu não tenho hábito de passar protetor nos braços. E é uma área levemente exposta, né? Tá o tempo todo exposta. Então, lembra disso. Quando você quer um clareamento, o protetor solar é muito importante. Eu sei que pro time Pompopo isso é tipo, a gente já sabe. Mas é eu mesma, por exemplo, protetor no rosto. Nunca fico sem, mas confesso que nos braços é mais, assim, a piscina, a praia. Mas pra clarear de verdade, a gente tem que manter a proteção em relação ao sol. Tá bom, Thalita, gostei. Onde eu compro o produto? No site deles. Eu vou deixar o site da Folha Pro logo aqui na caixinha embaixo pra vocês. Nós temos cupom de desconto. Mas antes, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eles têm um desafio de 90 dias no site. Você pode comprar 3 produtos. E aí você usa certinho durante 90 dias. De manhã e à noite, tá? Então, duas vezes ao dia você precisa usar. E se você não sentir resultado, eles devolvem o seu dinheiro. Eu achei bem interessante. No próprio site aqui, pessoal, vocês também podem entrar depois com calma. E olhar um pouquinho mais dos resultados das pessoas, tá? Do clareamento, dos pelos não estarem mais encravados. A textura, como eu contei que pra mim foi bem claro. Então é legal pra você conhecer um pouquinho mais do produto e as experiências de outras pessoas. O produto sozinho custa R$147, mais o desconto de 10% que a gente tem. Que é só você pôr lá Thalita 10. Combinado? Um produto brasileiríssimo na resenha da nossa semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você testar, me conta aqui embaixo, por favor. Você pode testar em qualquer área e em qualquer pele. Mas me deixa saber aqui, tá bom? Se você testou. Nosso abraço, é claro. Espero você num próximo. Tchau!